Bom dia entrevista, oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Bom Dia Entrevista e na noite de hoje estamos recebendo o prefeito de Entre Rios do Sul, Jairo Leiter. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Boa noite, Caliandra. Boa noite a todos. Bom, o município de Entre Rios do Sul tem o turismo muito forte. E como que foi em relação ao turismo esse ano para o município, em relação às ações que foram realizadas? Bem, Caliandra, nós primeiro quero dizer que Entre Rios só vai desenvolver através do turismo. E nós temos feito várias ações no turismo. Hoje nós temos, em Entre Rios, temos um parque quase que concluído. Nós, na gestão passada, a gente colocou 32 quiosques à disposição, fez banheiros, uma infraestrutura. Hoje nós contamos lá com um restaurante no nosso parque. O que nos falta, na realidade, é a questão do acesso asfáltico. Eu vejo que, num futuro bem próximo, a gente está tentando perfurar um poço de água termal no nosso município. A gente já tem todo o estudo, já quase que concluído. E firmamos uma parceria entre o Estado, o município, para que nós conseguimos perfurar, que o Estado venha lá e perfure o poço para nós. Para nós continuarmos fazendo essa questão de infraestrutura, que eu vejo que Entre Rios vai desenvolver com isso. Bom, para fazer a malha asfáltica e também o turismo, é necessário investimentos. Em relação à crise que o Brasil vem enfrentando, como que os municípios pequenos estão analisando essa situação? Bem, a questão da infraestrutura asfáltica hoje é de conhecimento de todos. Hoje a nossa região, a região norte do Rio Grande do Sul, é a região que mais tem municípios sem, pelo menos, uma ligação asfáltica. E o nosso município está entre os 11 municípios que não têm essa ligação. Nem para um lado e nem para o outro. Nós temos aquela região que liga Três Palmeiras, que liga toda a região oeste de Santa Catarina. Então, para nós, seria muito importante uma malha viária, pelo menos, com uma ligação. Então, eu acredito que agora, com os novos governos que estão vindo aí, a gente tem todo o projeto já feito pelo Dyer. Essa obra foi licitada lá ainda pelo governo Brito. Então, agora, com o novo governador, aí a gente vai tentar ver a possibilidade de estar colocando o nosso município para que seja feito essa questão dessa ligação, que para nós, para o nosso desenvolvimento é essencial. Bom, 2018 está terminando, estamos entrando em um novo ano, onde você também vai aí para o seu terceiro ano como prefeito. Como que você analisa esse ano em relação ao seu mandato? Eu vejo que foi anos difíceis para os prefeitos que assumiram essa gestão, para todos eles. E Entre Rios não ficou, não é diferente. Nós lá em Entre Rios tivemos a questão da crise do Estado, a crise nacional, e nós tivemos a nossa própria crise lá em Entre Rios. Nós temos uma usina hidrelétrica, na qual foi feita uma parada para uma manutenção das máquinas em 2014 e 2015. E em 2017 deu um problema, e isso afetou muito a nossa arrecadação. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos trabalhando com um orçamento lá de 2015. Eu estava fazendo uma reunião com os secretários na semana passada e disse para eles da dificuldade. Hoje, se nós pegarmos lá em Entre Rios, nós gastávamos em torno de 26 mil reais em energia elétrica entre os prédios públicos e a iluminação pública, hoje nós gastamos 35. E assim por diante, é posto, é o combustível, enfim, tudo aumentou e a nossa arrecadação diminuiu. Então, com toda a crise que nós vivemos no município, na União, enfim, nós tivemos a nossa própria crise lá. Bom, quando o senhor foi eleito prefeito de Entre Rios do Sul, a gente sabe que os prefeitos têm grandes desafios em relação à sua gestão, mas qual foi a sua principal em relação a, após você ter sido o escolhido prefeito do município? O desafio é que todos os prefeitos sonham para os seus municípios, e nós não somos diferentes. A grande questão é fazer o desenvolvimento dos municípios. Eu vejo que Entre Rios, hoje, ele tem uma saúde boa, tem uma educação boa. Nós, através desse governo que está concluindo seu mandato, nós conseguimos trazer policiais para a cidade. Então, nós temos uma segurança boa em Entre Rios. O que falta é o desenvolvimento. E para fazer o desenvolvimento, a gente tem que ter recursos. E esses recursos que estão faltando para os municípios. E para Entre Rios não é diferente. Mas também a gente não pode deixar, por falta de investimento, a gente tem que ser criativo e a gente buscar alternativas. Nós lá em Entre Rios, desde que eu assumi, a gente tentou atrair pequenas empresas que viessem se instalar no município. A gente tentou fortalecer o comércio local. E isso deu muito certo. Hoje nós temos quatro, cinco empresas já instaladas lá. Estamos destinando um recurso para a compra de um parque, para nós colocarmos as empresas lá, né? Que até hoje nós não tínhamos. Nós investimos em terraplanagem para alguns aviários lá. Então, vão ser dez novos aviários construídos lá. Que cada um deles com 42 mil frangos. Então, nós num futuro bem próximo aí vamos produzir em Entre Rios mais de um milhão de quilos de carne. E isso vai nos dar um retorno de ICMS muito bom. Bom, 2019 está chegando. E quais são os planos que vão ser desenvolvidos no município para o ano que vem? Já tem alguma coisa encaminhada para que possa beneficiar os habitantes? É o grande projeto nosso. É na área do turismo, né? Então, o que nós vamos... Estamos correndo atrás já há algum tempo aí. É a questão da perfuração do poço de água termal. Nós queremos ser referência para toda a nossa região em turismo. E nós temos potencial para isso. E vamos tentar fazer a perfuração desse poço. Para a gente conseguir atrair cada vez mais turistas lá de Entre Rios. Nós sempre fizemos uma projeção aí. Nós temos uma situação do município onde, se nós viajarmos em torno de uma hora, 100 quilômetros, a gente encontra mais de um milhão e meio de habitantes. Que são as cidades lá que ligam Chapecó, Passo Fundo, Erechim. E todas as cidades em volta, as cidades menores em volta. Então, nós atraindo 10% dessa população para Entre Rios, nós vamos se tornar referência para toda a nossa região. Bom, eu queria que você deixasse um recado para os habitantes de Entre Rios do Sul nesse fim de ano. Bem, eu quero desejar a todos os munícipes de Entre Rios do Sul um feliz 2019. Dizer que a gente está correndo atrás daquilo que a gente sempre sonhou para Entre Rios, que é o desenvolvimento. Muito obrigado. Bom, o Bom Dia Entrevista de hoje está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença do prefeito de Entre Rios do Sul, Jaro Leiter. Muito obrigada. Obrigado. Bom, esse foi o Bom Dia Entrevista de hoje. Para rever esse e outros programas, você pode acessar o nosso site tvbondia.com ou através do nosso Facebook, Jornal Bom Dia. E nos vemos no próximo programa.